O Chico da Mata vem com o chico da Mata, vem com o chico da Mata, vem com o chico da Mata, e o chico da Mata, vem com o chico da Mata. É quem era ele, Marquinho do Chico da Mata. Assim, de cabeça, aí o goleirão defendeu de Maranata em pressa, abriu, abriu, abriu e não abalou muito. Quase, Marcos. Quase, quase, Chico da Mata, fez uma beleza de uma defesa por ali, porque foi em cima. com o que ele esperava o cabeceiro do Douglas, número 9 mas sobrou, foi pra ele o Assis segue o jogo, lateral pra equipe do Cacoal, lá pelo lado esquerdo da sua defesa Cacoal vai correndo a sabade cabeça ali com o jogador o Douglas abriu ali o Assis o Assis tentou a passagem não conseguiu, recorreu mais atrás já trabalhando, de novo para o Assis vai encarar a marcação ninguém foi, ninguém foi na pele já trabalhou no covarde, ele vai cruzamento recorreu, cumprimento olha o perigo, passa por todo o mundo e tá desesperado o Gustavo aí sim, o Xipara na parte pra cima, olha o perigo passa pela linha de fundo o Xipara tá querendo tá querendo, tá querendo no primeiro até confundiu o goleirão Gustavo por ali que foi, acabou desistindo, acabou então passando, o Atma foi na linha de fundo fez ali o cruzamento rasteiro cortado ali pelo Marcelo número 4 da equipe do União para esse veio aqui vai entender vai encarar a marcação e chega pra não quebra de cadeira mete o pé na mão o Lula Cine joga a bola pela linha de lado a luta do Z2 é hora de você conferir comigo aqui em Cacoalo hora certa em Rondônia 20 horas e 6 minutos 5 minutos jogados apelas 40 para terminar no primeiro tempo o Cacoal tem 0 o time do Xipara lá também tem 0 aí o Fambuja o amigo do esporte de hoje do centro é rapaz Luiz fez um fumaceiro ele não foi o time do Cacoal mas tava bem bombado Rondônia segurou com firmeza tem que terça jogo corrido o campo tá bom não é aquela lona não Fábio de Souza o campo tá beleza aí trabalhando ali com o Anderson já amorteceu o melhor ali que é o Jonathan Jonathan já trabalha em tributo para Wagner Wagner tentou na frente buscando lá do outro lado o Atman o Atman não alcançou que foi o melhor agora ainda o time do Xipara caiu jogou tentado o Atman chegou chega por trás faz a falta não joga a bola pela linha de lá para o começo o lateral a começo para o time o do Cacoal fazendo a cobrança que vai balançar por ali o já que está no primeiro trem pintando ali por ali o Alain Alain que vai fazer o levantamento da intermediária do campo defensivo ainda do Cacoal já atravessou de bisbara crescone de cabeça o Wagner pelo Xipara de Paraná de Paraná perde a falta não chega por baixo tentou por ali com o Luiz chega a zaga de novo bate o repete no bem vem parar tranquilo para a mão do Rocha e aí eu vou te contar jogo pegado hein Marco pegado muito pegado Ernesto está feita e a equipe do Cacoal não aproveitou por ali né o Wendel tentou já lançar para frente mas sem ninguém acabou sobrando aqui para o goleiro Rocha que já vai abrindo aí pelo lado direito Chico Alô Chico Navarro olha ele abriu e fez um monte esse alô para o Wagner que entrou a passagem não conseguiu chegou para fazer o corte ainda o Morozinho já trabalhando com o Jaqueta número 23 voltando ali com o 5x7 que é o Morozinho agora sim trabalha abriu do outro lado tem que abrir o jogo o Alô também é o Alô para o Thiago o Thiago estou aqui em Jipo Paraná torcendo pelo Jipa Futebol Clube é o Marcones é isso Marcones um abraço vai a linha de fundo tenta cruzamento sem gente no chão Marquinhos tem gente no chão jogava ali a equipe do Jipa pelo lado esquerdo do ataque já praticamente na linha de fundo quando chegava a maração ali do Marquinhos acabou deixando a bola carrinhou e acabou também pegando o jogador da equipe do Jipa nessa falta aqui pelo lado esquerdo do ataque quem estava com ela era o Charlinhos 33 Chico o Charlinhos a idade de Cristo é 33 vai bola de novo na área do Gustavo do time do Cacoalense já tomou distância quem vai para a cobrança Marcos ali é o Fagner 89 89 Fagner de pé trocado vai Fagner sabe você pode gritar comigo nessa aí o Fagner correu bateu saiu a zaga o goleiro está assustado o clipe do Cacoal o passagem opa pode pintar o primeiro cartão Marquinhos exatamente pode pintar já o primeiro cartão lá pelo lado esquerdo não vai deixar vai deixar só mandou acalmar o jogador está caído lá o jogador do Jip para na Cutebol Clube na linha de fundo pelo lado direito do ataque ó logo acabou tira gostou dessa tira de cartão né com certeza jogada de cartão porém o alto preferiu levar na conversa agora Chico sabe aquele jogo lá de Vilhena contra o Vilhenense não tem nada a ver com aquele jogo de Paraná direito jogando aquele quanto é o outro de Vilhena foi para cima de Paraná em cima do Cacoal não está dando espaço para ter que tomar cuidado com esse contra-ataquinho não até parece que o Jip Paraná está jogando em casa com certeza acho que estou gostando estou gostando jogo bom jogo bom vai fazer o pé trocado agora desse lado no centro direito do campo de ataque no Jip Paraná ali como os meninos cortando vai para o Jip Paraná no Jip Paraná o clube preocupado o goleirão vem com o Zamento chega o goleiro mete a mão nela ela pinga ainda dentro da piqueira chega a zaga faz o corte tentou dominar não conseguiu ficou melhor para o Jip Paraná passou pelo primeiro encarou marcação por ali chegou de longe rapaz o Jip Paraná está com a sede danada Marquinhos a de desta feita foi o Jonathan número 8 acabou recebendo do Atma que o lado tocou batitou um pouco a frente tentou arriscar mas pegou muito mal o sute dele lide o goleirão da equipe do União Cacoalense já deu aí já deu aí para a pomba nem começou o jogo ainda ele está lá com as duas mãos nos pés puxando 20 horas e 11 para o torcedor é hora inspirado o placar 20 horas e 11 para o torcedor um tempo passa agora sendo na marca exata do tag terminou o jogado apenas apenas 30 para terminar o Paraná tem 0 e a coalite também tem 0 Amazon vão destruir tem uma alimentação chalda e o zumbiado de avestruz 1 10 3 6 7 9 abraço O abraço é o doce acompanhando junto com a Fran ligativa comigo meu irmão aqui não é o final aqui é Giripoca pia bola vai pela linha de lá para que mesmo o Jiparaná está no ataque o Jipan vai deixar para a cobrança do jogador Wagner para a cobrança o Wagner vai para o levantamento manual arremesso manual próxima linha de escanteio setor direito no campo é de ataque do Jipan para depois do levantamento lá dentro da grande área, subiu as águas de cabeça, a bola sai pela linha, que coisa hein, que cobrança, a bola saiu, mas pegou, o jogador do Gilberto, não é isso, Marco? Verdade, tentou o cabeceiro para trás ali, mas pegou praticamente nas costas dele, acabou saindo, o Douglas tentava essa jogada na cobrança do lateral pelo Fagner, 89. Formando a maior cadeia de rádio em Rondônia, conosco, a pessoa da Verde Floresta, lá de Rondônia, Floresta, o nosso, muito obrigado, um abraço também para o pessoal da Portal Baporé, é isso, Portal Baporé FM, 99.5, Costa Martins, um abraço para vocês, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, aqui você acompanha o Gil Paraná, campeonato estadual, é ele de maio, é o Gil Paraná, ele conhece dela, já trabalhando ali, o jogador do Gil Paraná, tentou por ali, ainda tentando, é, o Jaqueta número 23, é o melhor, 30 é esse que é o Chaminho, Chaminho brigou, matou por ela, tentou o escanteio, ganhou o escanteio, é isso, Marcos? Exatamente, ganhou o escanteio ainda lá pelo lado direito, né, dois marcadores em cima dele por lá, não tentou, a única opção era chutar contra o jogador e conseguiu, vai o 88 e para a cobrança, o jogador Gleibson na equipe do JIPA, neste escanteio. É, estão deixando muita folga por aqui, estão indo para o atalho, mas estão esquecendo da defesa, hein, gente, se pegar e vai dar um seu foco, quem vai para a cobrança é o Wagner, na mesa 89, vai fazer o atalho em cima, é, deu, taca do JIPA, do JIPA, do JIPA do Cagualinho, se sabe, tá certo, primeiro tempo de jogo, aqui, Cagual, campeonato estadual, autorizado, correu, bola baixinha, chegou, bateu, 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 bateu E o Gustavo voltou meia volta e foi buscado o fim do barbante. Marquinhos Nery, um detalhe de Marquinhos. O ano tático da mata pode anotar torcedor de Giparaná. O golaço da equipe do Gipa com o ato número 11 na cobrança do escanteio. Primeiramente, o Maílson tentou cortar de cabeça, mas cortou para frente e sobrou nos pés dele. Ainda teve tempo de pensar e escolheu o canto. Colocou no cantinho esquerdo, abrindo o placar aqui no Águila Intonelli. Em casual, Gipa tem um, União zero. Abre o jogo, Thiago. Tá gostando, Thiago? Não tem como não gostar, Chico. Gipa vai lá abafando, massacrando, amassando a equipe do União. O gol veio, porque mereceu. E o Atman pediu para sair no time titular. Paulo Chardão deu a chance para ele e tá aí. Qual é o resto do Atman? É verdade, ele correu de 11 minutos lá. O Atman marcou a cabeça do Bebreuze. E o Chico Paraná quer mais, já vem ali trabalhando com o A6. Aí trabalhando de novo, tomando assim e passa por cima. O Chico Paraná quer mais, Matinho. A zaga do Cacuau bate a mão nas pernas. Fala, o que que é? O que que estão fazendo aí, meu amigo? Estão discutindo entre eles ali para tentar arrumar a casa, ver o Chico da Mata. Desta vez, novamente, boa jogada da equipe do Gio Paraná. Bola trabalhada muito bem com o Atman. Também Douglas e o Assis. Estentou de longe ali para finalizar o 33, né? O Charlinhos. Mas pegou muito embaixo da bola. Só tiro de meta. Bola já em jogo lá pelo lado esquerdo. Bola, jogo, lado esquerdo. O Greco, Cacuau, Guilherme, após o Nelo. Mas fica, comete a falta, Paralisa, o árbitro embarca. Foi falta mesmo, Marquinhos? Ó, arremesso. É falta, falta no chão mesmo. Já cobrado, Chico. Já cobrado. Já trabalhando o time do Cacuau rapidamente. Não tem pressa, sim, mas tem. Claro. Precisa do resultado. Lá do outro lado, o Marcelo já tem o cabelo. Opa, opa. Bom carrinho partido, Artus. Ele que pegou a bola. Olha o Daílson. Lá do outro lado, tentando. Já que está no número 10. Aí vai do fundo, vem cruzamento. Olha o perigo, chega a zaga. Hoje o Paraná faz o porte. Lá do outro lado, o Leibson. Leibson tem a praça dela. Já passou, já foi doido da frente. Foi treinando para 6x6, já trabalha. Olhou, agora sim, a profundidade do perigo. Olha lá, com a Rátima, Martins. Fim, dá no goleiro. Perdeu a oportunidade, Martins. Pois é, estou vendo, mancando por ali o Atman. Está mancando o Atman. E aí, não sei não. Olha lá. Outro lado pedindo. Marquinhos, pertinho, você marcou. Acho que deve ter um encontrão com o jogador ali da equipe do União. Por isso, está se levantando. Olha o eleitor. O Gino do Carval vai ali do fundo, vai fazer o postamento. Quando se fosse ponteiro, o Chica para fazer o corte. Não precisa brincadeira. Fá que lhe joga a bola pela linha. Arnomenso, lá de fundo, demarcou. Caiu para o Giparaná. Vamos trabalhar. O Atman, o Atman está caído. Já estava a equipe do Caco. O ataque que vai lá para o Expo, já já fazer cobrança. E o Arthur vai conferir para tentar aqui já. O massagista da equipe do Giparaná para entrar no gramado por aqui, Chico. Está certo. O segundo, conferirá comigo a rodação da equipe do Vânia. Ação, 20 horas, não vai desvaiar, primeiro. Depois aí vai para o escandão. Depois eu falo, segura aí. Escandão com o tíboa do Cacoal, a cobrança preocupada com o jogador. Estou pedindo, conferirá comigo o tempo e o placar. Recorridos da marca exata no meu, no meu, pelo nome do 15 jogado. Apenas 30 para terminar o espetáculo de Maramá, tem duas. Cacoalense tem zero. A pé continua. O tempo é de prazeres. É um futebol. Escandão do ponto, Marquinhos. Foi autorizado o caído para a cobrança, o jogador do Cacoal. Bola perigosa. A gente vai casar. Para fazer o corte. Deixando a equipe descaída. A gente vai lá ver bola de novo. Levantaram e já recuperaram. Agora sim. Aí ele tentou, opa, bateram ali a carteira. Entrou de novo, bateu no jogador do Rio Paraná. E foi pela linha de fundo. Foi com tudo, Marquinhos. É o jogador Assis, né? Ele tentou sair na jogada, mas tentou olhar para o lado. Olhou, não tinha ninguém. Não tinha que fazer a jogada para tentar sair da marcação. Mas acabou cochilando nessa, viu, Chico? Escandeiro novamente. Lá pelo lado esquerdo, o ataque do União com a Coalense. Já cobrado. Já cobrado, meu querido. E saiu. Tchau. É o jogador, o jogador, o jogador, o jogador. O jogador, o jogador. O Rocha tem a força aí. O Rocha está trocando a frente melhor para o time do que a Coalense. Pensa, ele pode provocar mais um, nesse caso, começar a ter coxa. Se atrapalhou a bola sempre pela linha de fundo. Tem gente acompanhando a gente. O jogador da Mata, aqui é Anderson de Março, aqui de Paraná, ligadinho aqui na Rádio Alvorada, torcendo aí pelo Jipão. Um abraço para vocês aí. Bom trabalho, minha gente. E o cara está jogando, por enquanto. Não vai para a cobrança aqui. Quem vai para a cobrança é o jaqueta número 5, o Ender. O Ender do Cacoal vai fazer o levantamento. Aí o Balão já viajou, subiu, Rocha. Desta vez ele meteu a mão nela. E quando rebote de novo, é o jaqueta número 8, o Cacoalense tentando ali, mas não conseguiu. Fica de novo para o Jipo Araná. É verdade, né? Voltando aí dessa cãibra que acabou sentindo agora a coisa do Jogador Atman, número 11. Mas bem que ele já está sentindo, viu, Chico? Está sentindo, por isso que não deu aquela explosão no ataque e foi tentar tocar. Tocou o zagueiro da equipe do União Cacoalense. Tá certo, o União Cacoalense tentou, mas a bola foi pela linha de água. Você pode entrar em conta, 9, 2, 25, 8, 3, 4, 4 e mandar o WhatsApp. Manda sua voz aqui e nós colocaremos no ar nosso obrigado. Ali quem tem a posse dela é o time do Jipo Araná com o Morosinho. Morosinho trabalha entregando no meio ali com o Marcelo. O Marcelo toca na frente, já buscando o Wagner. O Wagner tocando ali para o Jean-Marcís, assistentor. Não passou, caiu. Tem falta ou não? Falta, falta, acabou se enroscando ali com o jogador da equipe do União Cacoalense. Aí praticamente na linha lateral. Estava de costa, então a arcação traz falta para a equipe do Jipo Paraná. Wander já chama a responsabilidade para o Chico. É o Wander que vai para o Chico. É, tem que dar uma caca agora. Porque já tem muito trem pela frente. Wander se tocou curtinho, entregou para o Assis. Assis vai fazer o levantamento ali. Passa na cara, não chega ninguém. A bola pediu para ser tocada, Marquinhos. É, foi muito lento na jogada. O jogador Douglas, número 9, não acompanhou, né? Sabia que veio o cruzamento. Ele olhou para o Atma para ver se estava na linha de fundo. Mas ele estava um pouco mais recuado, Chico. É isso aí, a longa assada acompanha comigo. Trabalhando de novo o título do Cacoalense. Aí já trabalhando, tentando com o jogador Maílson. Maílson tem a posse, já entregando o Wander, o Wander trabalha. O conto é errado, chega o Anderson para fazer o corte. Já trabalhando, já entregando rapidamente. Vai correr e alcança ela. O jogador Wagner, Wagner toca. Toca lá para a corrida do Assis. Bateu na ponta dele. Opa, a bola, ele pegou a bola, Marcos. Ele tentava fazer a bola passar entre as pernas para poder pegar a frente por ali. Mas acabou a bola batendo no calcanhar dele. Chico da Mata, ainda, estamos nessa jogada. Segue 1 para o Chico, a 0 para o União com a Corrência. 20 horas e 22 minutos. O tempo passa. É o tempo jogado. 20 minutos. 20 minutos jogados. 25 minutos para terminar o Chico da Mata e 2. A Tualense tem 0. O jogo deu uma diminuição para a cidade, Chico. Não era para menos, ninguém ia aguentar aquela corrida do início ao fim. Chico Paraná, dono do jogo ainda controlado. Só tem que tomar cuidado com as 6 mails, um jogador perigoso. Mandar um alame para o Giovani. Giovani Siqueira, campeão de 2020 com o Chico Paraná em 2007. 2017, 2017. Falou que é 2x RPG para hoje, vixe. Acerto, quem sabe. Vamos ver se o Giovani já trabalhou no time do Cacomal. Morteceu nos defenda ali o Reynan. Reynan trabalha. Abriu lá para o outro lado, entregando para o Jaquesson. O Jaquesson tem a posse dela. Agora sim, vai abrir. E brigou com o Morel ali junto com o time do Chico Paraná. Abriu de novo. Lá do outro lado para o Baílson. Ele tenta o cruzamento, não. Aí volta mais atrás. Toalto, o time do Cacomal tentando envolver o Chico Paraná. Novamente, está trabalhando com o Reynan. Reynan trabalha. Tem muita passagem. O Jaquesson, de número 8, com o Jaquesson. Cai ali de fundo. Chega, zaca. Não quer brincar. É jogo do campeonato, Marquinhos. É bela cobertura do Leibson, né? Número 88. Veio a leitura de jogada que a equipe do União Católico comece a fazer. Foi lá, fez a pressão da bola, girando o corpo e chocando ela. Saindo pela... E foi um do escanteio. Já cobrado rápido. Já cobrado. Foi fazer chover na área no perigo. Passou pela permutação. Por que, Marquinhos? É, ele confiava muito na... Acabou sendo empurrado por ali. Passou o número 40. Ele tem uma caída rápido. Se atrapalhou também. Mas pegado o goleiro Rocha na equipe do Chico. Passou ali na frente. Se tivesse... Com certeza poderia ter empurrado pra dentro, Chico. É isso aí. O Anderson já trabalhou. Já entregando aqui do outro lado para Wagner. Wagner trabalha. E a versão de Bessori entregou na frente. Vem por ali. Assim chegou o trague. Comente a... Outra vez vai pintar a cama do apinho. É o número 5, né? Entendeu? Ele que chamou aquela hora, né? A responsabilidade dele. E agora, novamente, foi por baixo no cartão, né? Buscando a bola. Por isso, a facada, né? Deixou barato novamente. Só conversa, né? O Thiago tem. Pois é. Já começa descrédito com o jogador. Porque ele falou lá atrás que era a última do número 5. Agora, ele dá outra sapatada e não leva o cartão, né? Deve ser a última das 10 reais. De novo, o time do Chico Paraná. Agora, com o Merezinho. Ele tenta na entrada. Ele era, chega, faz o corte. Agora, é cacuado com a posse. Mas, brigando com ela. Voltei, conseguiu recuperar. E Jonathan, a bola vai pela linha de lado. A pessoa lateral. Marquinhos na área. A torcida marcou presença lá. Ah, marcou sim, senhor. Está ali, praticamente, quase umas 30 pessoas aí que viram do Chico Paraná. Estão ali, a torcida Gala Azul do Chico Paraná. Estão ali no cantinho, comemorando já esse início de vitória da equipe do Chico Paraná. Ficou ainda até o primeiro gol, Chico. É certo, você pode conversar, amigo. Com 925, colega. Vamos ao nosso zap. Você manda a sua voz. Que nós estaremos colocando. 925, 834, 4. Fala comigo, como é que você está? Você está hoje. Com a roupa, apanhando, torcendo pelo GIPA. O nosso muito obrigado. Aí o tempo das amigos do Arte hoje e sempre. A revista lateral para o time fazer os pios pertinho de você. É, está aqui aguardando, né? A chamada é uma lateral, né? Então, está esperando aqui ainda. Estava conversando com o árbitro. Estava retardando. E o árbitro agora chama a atenção do Gleibson. Já que é para fazer a cobrança. Ele está acabando enrolando por ali. Porque o banco do Cacoal acabou segurando por aqui a bola. E chegou no chão um pouco mais à frente, Chico. Está certo, Marquinhos, né? Está na antiga. Antiga arquibancada. Antiga arquibancada velha. Hoje nova aqui. Diga-se o passagem, está de parabéns. Só que eu gostei aqui. Parece que eles fizeram as muretas aqui. Não voltou ao Alves. É uma altura da nada. Até que parece aqui, né? A gente é grande, né? Mourão alto aqui. Não fica bem complicado. Papel dá para colocar. Aprende o direito do time do G para o Marco Wagner. Ele tem a posse dela. É tentou. O que ele quis fazer, Marquinhos Nery? Ele tentou passar o pé em cima da bola, mas um biquinho à frente. Acabou atrapalhando ele mesmo. Viu, Chico da Mata, nessa jogada. Bela virada de jogo aí pelo... Gleibson, número 88, do lado esquerdo. Viu o jogador lá pelo lado direito. Está certo! Analisa o árbitro e marca a luta. O jogador é 20 horas, 27 minutos. O jogador é 20 horas, 27 minutos. Vem! É por causa! Ele dá o bote e o cara conseguiu dar o bote. A frente dele lá, acabou pegando, né? Sem querer, mas pegou, viu? Chegou. Parcada lá do esquerdo do... É verdade! Ele vai para a cobrança, a cabeça número 6. Mas isso é esse que é o... Dito com o Jardim, né? Esse Maioce aí é muito famoso aqui. É o técnico do Cacolá, o Neto, que vem do Goiás. Para a cobrança, Maio, Maioce. Vai tomar... É o Maioce que deixou, né? É o Maioce mais. Agora é o Ender. É o... Para a cobrança. O Ender fez o levantamento. Chega a zaga do Gio Paraná. Não meia o pé nela, assim, toca na frente para o contra-ataque. Mas já recomendou o time do Gio Paraná. Veio a peça dela, tocou. Estava impedindo o paraliso lá, meto na aula, paralisa nada. Ele tocou, mas estava impedindo o Atman. Se a bola passa, é claro. A bola não passou de Paraná. O Ender, o melhor, é o jogador Jonathan. O Jonathan, novamente, para a Cis. A Cis já trabalha. Abriu agora para a Atman e bateu a grande área. Ele é o perigo, ele pode bater. Puxou mais uma vez, não tem ninguém. Cruzou muito forte. Ele chutou para o gol. Cruzou, não tira ninguém, mesmo assim, toca. É o Gio Paraná. Vim novo, o ator. A grande a zaga. Ele é o perigo. Pegou o valeiro. Ainda Vim novo. O Gio Paraná, a peça dela chega. Era a parte de cometer a falta de atleta. Resuado, Vitória e Barca. É fato. Só que o chão é o marquinhos na área. É sim. Ficou novamente ali na frente do Jairão Gustavo, né? Da equipe do Olimpíaco Alense. O chute do Atman. Olha o único gol até o momento aqui na parte alta do Assis. Quando o Zé tentava sair por lá. O gol da defesa dele acabou atropelando. Por lá, os dois caíram. Então, a falta do Olimpíaco Alense. É, e eu só vou continuar com o Jairão Gustavo. Você vai ver a Alvorada. Dizendo e abracendo os nossos amigos. E aí, com o Jean. O Jean diz entrar no Face. Você pode entrar no Face. Acompanhar também o jogo. Através do nosso Face. É Rádio Alvorada. É filme. É sobre a zaga para fazer o corte do que a brincadeira. O time do Jairão Gustavo Amar respondeu por ali. O Anderson já trabalha bem. E aí, do outro lado, é para Cleibson. Cleibson, é... Cleibson. Arrussando bem difícil. O Wagner aqui do outro lado já recebeu. Vai o tiro do Jipa. O Jipa vai para frente, vai para frente. Não quer brincadeira, não. Vem pegando aqui para o Jonathan. Jonathan trabalha. A garota que eu vejo lá do... Do Maranhão. Do Maranhão. Aí, o Wagner, o Wagner fez a figura. Trabalhou, não tem pressa. Gasta o tempo. O Jipa vai lá. Novamente, agora, com o Jonathan. Jonathan abatou para a empresada. Mas, ela saiu pela linha dele. Pediu lá. O Maranhão. Abra bem, abra bem. Os dois, na verdade, né? O Charles, quando estava na primeira, quando recebeu dele, veio novamente para receber a bola. O Charles, o demais, porque vinha dois marcaros ali acima do Charles. Voltou a bola e complicou a situação, Chico. Sorte ainda que a bola bateu no Maílcio e foi para a lateral. Já cobrada agora pela equipe do Jipa. Já cobrada. Já cobrada em cima ali do Doblas. O Doblas fica por ela. Já trabalhando agora com o Anderson. Já trabalhando. Tentou. Mas, a falta está matada para Luiz Eduardo. Muito obrigado. Muito obrigado. É, comentário é importante. O Thiago, o Thiago da Cimera, está gostando do jogo. Ou alguma coisa está faltando? Estou gostando e o Gil Palenar já teve a oportunidade de aumentar a vantagem. Então, é interessante não perder esses gols que podem fazer falta lá na frente. É verdade, Marquinhos, você que andou pelo campo. O campo está pesado. Como é que está o campo aí, Marcos? Olha, o B foi mais para a lateral, viu, Chico. Lateral, aí, praticamente, o lado de vocês, na arquibancada, aí, está puro. Praticamente, se pisa e se afunda. Mas, já o lado de cá já está mais tranquilo. Está certo. Aprocedor, agora acerta. Aprocedor, agora acerta. Marquinhos, na intermediária, é perigo, Marcos. É perigo, perigo. Primeiro, o acesso da marcação aqui, já na cobrança de falta. Acabou não conseguindo cortar. Ela sobrou ali para o Vite, né? O jogador Renan. Aí, chegava a marcação do 89, Fagner. Acabou furando, chutando ali o seu vento, Chico. Olha só o vento, ali, Chico. Agora, o que quer? Ali, com o jogo, que só vai ali, do fundo. O engrosamento, no perigo, chega a zaga. Vem que é o Morozini, que tirou o perigo da nada lá, Matheus. Verdade, Morozini, 37. Agora, o Rocha vem chamar a atenção aqui. Porque o lado pelo Cleibson, Chico, está uma avenida. O Cleibson está um pouco mais reclamado, né? Junto com a zaga. E está deixando esse espaço muito aqui para ir. O Cacoal, desta feita, novamente, conseguiu evitar o cruzamento. A gente, lá, pererecou. Pequena área aí, só acho que o Cozini conseguiu chegar ali e evitar. Já fez falta ali, né? Com certeza, com certeza, Chico. Com certeza. Daqui a pouquinho. É, verdade. Aí, ó. Foi para ali, ele estava com o meu seu lateral. Agora sim, Júlio Matos. Pode mandar. Este é o negócio, é o negócio. O barbo, o pessoal, a saúde, não é? Foi para ali, ele estava com o meu carinho. É isso aí. Está próximo ali a uva, presidente Mércio. Torcemos aí, né, que nada mais grave aconteça. Novamente o time do Catual que tem a peça. O time do Catual briga por ela. Pede a falta. Pede a falta. Morosini que foi. Exatamente. Morosini tentou antecipar a jogada ali em cima. No número 11 do União Calense. Mas acabou utilizando o braço. Está securrando o jogador, por isso a falta. No corredor central, no ataque. Quem vai para a cabeça, Marcos? Você está me com carinho, hein? É, tem uma fila ali para fazer a cobrança. Mas mais um poenda, viu? Número 5. Penda, ajeitando ali. Mas está o quarto, o Marcelo também. Marcelo, você abre ou bate? Vou bater. Mas não. Mas ali, eu sei, tem 3, 4. Conversa por ali para ser jogada ensanhada. Ronda Brasa. Contra a melhor qualidade para o seu veículo. Você encontra na Ronda Brasa. Vai para a cobrança. O time resolveu a igual ali. Intermediário do campo de ataque. Ali, né? É o campo de ataque. Bem no meio. Vai para a cobrança. Ajeitando ali. O Renan. É isso? Daqui é o camisa número 5. É o Wendel. O Wendel já está todo lameado por aí. O Wendel correu, bateu. O Rocha saiu da bola pela linha do fundo. Escantei, escantei o Wendel. Show de 3. Dedo, ela fez uma curva. Temos que recuar para fazer a dada. Colocando de lado. Aquela bobeira que fez. Seguida na partida que o Gipanapéu. Olha o escanteio já vem. E o Chico já cabeça nela, joga. Pela linha do fundo, mais uma. O Morozini, camisa número 57. Escantei agora do outro lado. Aqui do outro lado das gabines. Aí no campo já o pessoal preocupado por ali também. Preocupado, o Rocha. Ele vai para a cabeça. O Wendel, o Cico. O Wendel cobra tudo também. O Wendel pegou, levanta, faz seu levantamento. O Balão viajou lá. Sobrou do outro lado lá com o Maio. Olha o perigo. Chegou. Azarca. Tirou ali dentro do gol. Que anda aí. Joga a bola pela... No meio do campo. Jogando ali com o jogador da Cisca. A Cisca trabalha. Vai, trabalha. Fila com ele. O árbitro olhando a pena. Vai aqui. Já abriu aqui com o Fagner. Fagner agora com o Duda. Com a camisa número 9. Douglas. Douglas trabalha. Abriu para o Fagner. Fagner pode ir ali do fundo. Não segura a bola. Passou-se o fogo. Não foi por sorte. Joga caído. Marcelo número 40. Leva aqui ao joelho. Está caído aqui já pedindo o atendimento. É verdade, Marcelo. Caído pelo Chipa da Navarra. Mas meu amigo Tiago. A coisa realmente é do... O Cacol começa a gostar. O Rocha fazendo uma grande partida. É bem verdade que o goleiro pode elogiar antes do final. Mas com certeza se redimiu da... Vai, serve. Vai, serve. Zagueiro sentiu o joelho ali. É estrela, né? Será que é estrela? Muito provavelmente veio o zagueirão. Porque nós não temos mais, né? Porque o Thiago está machucado. Deve vir o novato. Já jogou no meu Santos. Diga-te passagem. Sabe, né? O destino. É. O destino sorriu. Infelizmente, dessa forma. Mas veio com bagagem. Grande jogador, acredito que vai... Está falando aqui, mas ninguém sabe, tá vendo? Vem, Marquinhos, Nari. Agora o Marquinhos não puder voltar. Chico, já pediu a mudança. Vai saindo lentamente aqui, né? O Marcelo número 40. Nenhuma movimentação ali no banco de reserva da equipe do Rio Paraná Futebol Clube. É, deve... Agora sim, agora a gente vai tentar verificar aqui o número do garoto ali que já vai entrar no lugar, então, do Marcelo. Vem o número 6, viu, Chico? É o China, né? É o China. Número 6. É o China. É o China. É isso, Thiago? A boa mudança, Thiago? O China já esteve em campo na vitória sobre o Barcelona. Bom jogador, segura ali na zaga. É, boa mudança, Chico. Está certo. O número do China daqui a pouco, em Marquinhos, você traz. Meia dúzia. Meia dúzia. Jaqueta número 6. É o China. O garoto que vem do Pará. Olha aí, eu abraço a você que acompanha conosco aí através da nossa internet. O árbitro já autoriza a entrada do China. Não foi dessa vez o Lovato, hein, Thiago? Talvez não está com um ritmo bom ainda de jogo. Estava parado, né? Eu acho que o treinador quis arriscar porque o jogo está bem corrido. O China já vem jogando, então, preferiu pelo China, Chico. É verdade. Ah, lá para o outro lado. Ah, o corredor, como o Marquinhos falou de novo. Lá do outro lado, o Jair Wilson, ele valeu de fundo, ele tem bola e chega a bater em cima do adversário, em cima do Jameson. A bola sai da linha de fundo. A realidade é de fundo e é escanteio, Marcos. É escanteio. O Alderson chama a atenção aqui que já vai ser manifestado para entrar, viu, Chico da Mata. Porque aqui o lado esquerdo da defesa última dá esse espaço por aqui novamente, escanteio. Lá do direito, aqui, o 10, o Alisson para a corrida. O Alisson já fez levantamento. O Chico mete a cabeça nela, a bola da viva. A Lívia da Grandiana pediu a falta. E não é mais voar dentro do Marquinhos. O goleirão caiu, roda. E a bola, por ele, é uma pequena arraba, Marcos do céu. Eu sei que o Guardo demorou marcado, porque ele subiu. Estava ali entre os espiradores e do Gip. O Cacoalense que estava no arraba, acabou caindo. Deve ter a variz dele por ali, mas viu o Chico da Mata. Acho que ele marcou. Da bicicleta que está acertando o jogador do Gip, Paraná. É hora de conferir, né? 20 horas é mais e mais. 40 minutos para todo o lado esquerdo. O Gip, Paraná, tem 1. A equipe do Cacoalense tem o Cacoalense. A equipe do Cacoalense tem o Cacoalense. Longe da atitude. No 15 minutos para o Cacoalense. Reino de Mad, preocupado com a saúde da sua família. O jogador do Gip, Paraná, tem o Marquinhos. Acho que ele não perdeu. É atendido aí no Rocha, né? Levava mal ali ao nariz. Por isso que o árbitro, principalmente aqui, adentrar-se. Para o atendimento dele, o nosso artista Zó.